Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e se liga! A partir de 2024, os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana vão jogar um novo torneio. Terão vagas garantidas para um novo torneio. Não é mundial, é um torneio novo, que não existia. Eu vou contar tudo para vocês e é em parceria com outra confederação. Olha que sensacional! Essa notícia é insana de boa. Já eu conto para vocês. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. É de graça, basta clicar no botão gostei. E cara, antes da gente começar o vídeo, muita gente me pergunta onde eu compro minhas camisas de clubes. Que eu tenho várias aqui, como vocês podem ver em todos os vídeos. E agora eu tenho um cupom de desconto dentro da Centauro. Eu só compro camisas originais em sites confiáveis, vendidos e entregues por sites confiáveis. E eu tenho um cupom de desconto dentro da Centauro agora, é isso mesmo. E se você comprar com o meu cupom, pelo meu link, eu ganho uma comissão e você ganha o desconto. Você não paga nada a mais por isso e você ainda ganha o desconto com o meu cupom. E melhor que isso ainda, vai estar tudo aí no primeiro comentário fixado, na descrição também. O cupom está aparecendo na tela, é BRUNÃO10, sem acento, tudo em maiúsculo. Mas vai estar aí embaixo, só você copiar e colar no final da sua compra. Melhor que isso, eu fiz um grupo grátis no Telegram, onde eu recebo todas as promoções de camisas de futebol, tênis, camisas de sair, chuteira, tênis de jogar bola, enfim, tudo. É grátis o grupo, basta você baixar o Telegram, eu vou deixar o link do grupo aí embaixo também. E eu mando todas as promoções lá. Então se você quiser comprar camisa de clube original da Centauro, de confiança, barata, com cupom de desconto, baixa o Telegram, entra no grupo e vai pelo meu link, usa o meu cupom aí na loja toda, tá? Não é só em camisa de futebol não, no que você quiser usar. Eu lhe agradeço demais vocês. Vamos embora para o vídeo. A matéria é de Marcel Riso em sua coluna no portal UOL. A ideia da direção da Comebol é que os campeões da Libertadores e da Sul-Americana sejam indicados ao novo torneio de clubes que a Confederação Sul-Americana organizará junto com a CONCACAF, Confederação das Américas do Norte, Central e Caribe. Na semana passada foi anunciada a criação da competição, com dois participantes de cada entidade, mas sem informar quais os critérios de classificação. A coluna de Marcel Riso apurou que, a princípio, a cartolagem não vai inventar planos mirabolantes de indicação. A Comebol enviará os campeões vigentes das Copas Libertadores e da Copa Sul-Americana e a CONCACAF os atuais finalistas de sua Liga dos Campeões. Se uma edição sair do papel em 2024, os ganhadores da Libertadores e Sul-Americana em 2023 serão indicados. O período do ano a se jogar é uma incógnita. A Comebol gosta de janeiro, mas a CONCACAF prefere o meio do ano. A reportagem de Marcel apurou que, em 2024, o Final Four, como está sendo chamado o torneio, poderia ser realizado nos Estados Unidos em junho, pouco antes da Copa América de Seleções, que será no país e terá 16 participantes, 10 da América do Sul e 6 da CONCACAF. O formato será simples, uma semifinal com confrontos entre os clubes de diferentes confederações, com os vencedores fazendo a final e os perdedores jogando o terceiro e quarto lugar. Sempre ocorrerá em uma sede fixa, cada ano em um continente. E a ideia é ocupar no máximo de 5 a 6 dias para travar ao menos possível o calendário dos participantes. Então, a notícia é essa, gente. A Comebol e a CONCACAF... A CONCACAF, na verdade, lançou um torneio em parceria com a Comebol. É um Final Four, onde os campeões das principais competições continentais dessas confederações jogarão entre si em duas semifinais e na grande final e disputa de terceiro lugar. Já que lá tem uma competição, que é a Liga dos Campeões da CONCACAF, os dois finalistas estarão presentes no torneio e por aqui, como tem a Libertadores e a Copa Sul-Americana, os campeões da Copa Sul-Americana e da Libertadores de 2023 participarão do torneio. Que aí pega, acredito eu, o campeão da Libertadores com o vice-campeão da CONCACAF e o campeão da Sul-Americana com o campeão da CONCACAF lá. Para chegar a uma final. Eu acho que é isso. Os dois campeões não vão se enfrentar logo de cara. O campeão da Libertadores com o campeão da CONCACAF. Então, eu acredito que essa seria a divisão. Mas, a princípio, está confirmado para o ano que vem. Esses serão os critérios. Então, um clube que for campeão da Sul-Americana e da Libertadores deste ano, se for brasileiro e tem grandes chances de ser, eles podem ganhar mais um troféu, um troféu inédito, na temporada que vem. Além de Recopa, além de possível Mundial de Clubes para o campeão da Libertadores. Além de vaga para o próximo Mundial de Clubes de 2025, com mais equipes que a FIFA está tirando do papel. Tanto o campeão da Sul-Americana quanto o campeão da Libertadores garantem vaga para isso. Então, torneios surgindo por aí. Vamos ver o que acontece. Deixe seu like. Não se esqueça. O link para Centauro com o meu cupom de desconto está aí, na descrição. Do Telegram também é grátis. No primeiro comentário fixado. Não deixe de usar. Se você gosta de comprar camisas de times ou quer comprar um tênis, de repente, vale para tudo, beleza? Tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.